Partiu, ainda a Carioca bateu prensado, assopra na traveno! Gol! Índio para o Atlético! Simi ajeitando para o Sicílio, olha o Simi! Gol! Olha o Cariata! Gol! Primeiro gol eu tinha acabado de chutar a bola, o Franklin tirou. Eu chamei a torcida, minha outra bola sobrou, eu fiz o gol. O toque na frente, é para o Vinícius, saiu o goleiro! Gol! Do Atlético! A equipe soube se portar bem dentro de esquadra, marcou muito o adversário e saiu o campeão. Agora é só comemorar. Olha só o Pio, vai bater direto, largou o Franklin, assopra na Carioca! Gol! O Atlético campeão do Brasil! Esse título é o título da juventude, é o título de uma nova geração. É o campeão do Brasil! É o campeão do Brasil! Eu conheço o título da juventude, é o campeão do Brasil! Tchau.